Hoje o Cristiano Sacramento não tá aqui comigo, mas eu vou trazer as notícias pra vocês, porque nós vamos começar falando do Campeonato Paraibano. Teve mais um jogo ontem, 13 ICSP se enfrentaram no estádio Amigão, que fica em Campina Grande. Bora ver aí o jogo. 13 ICSP se enfrentaram no estádio Amigão. No início, um jogo equilibrado. De cara, o ICSP surpreende. Ronald domina, mas não finaliza bem. O ICSP chegava fácil do lado alvinegro, mas quando o galo finalmente reagiu, Cachito não alcançou a bola cruzada por Gilmar. No susto, o goleiro salva o ICSP. Cachito acerta a trave. O Tigre só se acorda nesse chute de Ronald. Chutão de um lado, chutão do outro, Gilmar tenta de longe, mas é a mira. Matheus também manda pra fora na melhor chance do CSSP no primeiro tempo. E o 13 deixa o campo com a torcida na bronca. No primeiro chute do segundo tempo, o galo mostrou que voltou botando pressão. Jefferson faz grande defesa e salva o galo. Aos seis minutos, Rafael Oliveira mergulha pra abrir o placar. O CSP não se intimida e busca o empate. Matheus é derrubado e o árbitro marca pênalti. Vitor cobra e deixa tudo igual no Amigão. No contra-ataque, a bola explode no travessão. O CSP chega e assusta. Do lado do galo, a pressão continua. Só que Robson recebe o segundo amarelo e é expulso. Aos 42 minutos, Bruno Calixto sobe mais alto e deixa o galo na frente do placar. Já nos acréscimos, o CSP ainda perdeu a chance do empate. E termina, 13 e 2, CSP 1. E depois da estreia com vitória no Campeonato Paraibano, o Botafogo se reapresentou ontem, já de olho na Copa do Nordeste. Israel Taque é só alegria. Ele foi responsável pelo passe pro primeiro gol do Botafogo na temporada. O gol foi de Cassini, mas a comemoração de todos. É uma estreia muito boa. A expectativa também era grande. Pelo fato do jogo ser no domingo e ser adiado, a gente ter uns três dias a mais pra trabalhar. Deu um gásinho a mais? Cara, deu sim, com certeza. Os dias que tivemos ali, tivemos um ajuste também, que precisamos também, tava precisando. Feliz por ter ajudado meu companheiro ali, Cássio ali. Ter a felicidade na felicização. O time venceu o São Paulo Cristal por 2x0 na noite dessa terça-feira no Almeidão. Foi o primeiro jogo do Campeonato Paraibano. E o Belo já começou com todo o gás. O segundo gol, ainda no primeiro tempo, foi de Luiz Gustavo. E deixou os jogadores tranquilos pra pegarem leve no treino de recuperação. A agenda do Botafogo no primeiro semestre é puxada. Além do Paraibano, o time ainda encara a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. O Israel diz que tá preparado. A gente tá bem preparado, né? Cada um sabe da sua responsabilidade, mudando a chave, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser jogar lá contra o América. É uma outra competição. Mas assim, o foco será o mesmo, a intensidade será a mesma também. E a gente vai no intuito de chegar lá e poder fazer um bom jogo e poder sair com a vitória. O que não falta na maravilha do contorno é confiança e sorte. Até pé de coelho. Ou melhor, coelho inteiro tem em campo. Olha só que fofinho. Evaristo Pisa não se fia tanto na danada da sorte, não. Tá montando o time pra vencer. Quem tá em campo sente que o foco é sempre esse. A dificuldade é sempre a mesma, né? Tanto no Paraibano, no Copa do Nordeste e no Copa do Brasil. Só que a gente não pode mudar o foco, né? A gente colocou ali ontem de poder entrar de campo independente do time, da competição. A intensidade ser sempre a mesma. A pegada sempre a mesma. E isso aí nos ajuda bastante pra gente poder ter um entrosamento. Vocês mesmo viram aí, mudou muita gente. E quanto mais jogos a gente tiver mais entrosamento, a gente vai acabar conhecendo os jogadores que a gente não conhecia e não tinha jogado junto. E isso só nos faz fortalecer, só nos faz a gente fazer belas partidas. O Botafogo ainda treina nesta quinta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã. Porque na sexta-feira, logo depois do almoço, o time embarca para o Rio Grande do Norte. Vai pra Natal, pra jogar a Copa do Nordeste na Arena das Dunas contra o América de Natal. O jogo acontece às seis horas da tarde de sábado, logo depois de Bahia e Santa Cruz, que vai ter transmissão pela TV Tambaú. Porque a Copa do Nordeste, você sabe, tem transmissão do SBT Nordeste. Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos, é aqui. Valeu, João. E agora eu tô aqui com o Diego do Armadão.